Fala galera beleza? Vou dar uma palhinha rapidinha aqui de Imperatriz no Maranhão é um portal da Amazônia então tá bom são três horas 15 horas né 15 horas e 10 minutos 32 graus de temperatura e hoje é sábado dia 18 é isso mesmo só para dar uma palhinha aqui da passagem aqui por Imperatriz a gente passa meio que por fora né de Imperatriz passa bem por dentro de Imperatriz passa por dentro da cidade eu quero dizer né tem esse trecho aqui esse perímetro urbano aqui vou gravar esse pedacinho aqui depois fala nossa passou em Imperatriz e não gravou na verdade eu já gravei outras vezes aqui várias outras vezes eu gravei Imperatriz aqui um abraço para galera de todo o estado do Maranhão a gente entrou no Maranhão lá atrás lá já no estreito né e agora vamos até até a divisa com o Pará não não comparar comparar as coisas até a divisa com o estado do Pará a divisa com o Pará aonde ali a divisa de estados é tem aí o nome da cidade ali né o município é Itinga né do Maranhão e Itinga do Pará são duas cidades com o mesmo nome ali a diferença aqui uma é do Maranhão né no Maranhão e outra no estado do Pará eu tô achando que eu vou até Dom Eliseu hoje até Dom Eliseu já tá bom né a gente vai passar aqui Imperatriz daí passa a Sailândia lógico que passa outros municípios né entre meio aí mas a gente fala sempre as as maiores ali né que a gente lembra de cabeça hein não que os outros municípios não tem importância cada município tem sua importância aí mas é que a gente lembra né então passa Imperatriz aí passa Sailândia daí tem outros municípios ali até chegar na divisa ali eu gravei dois vídeos hoje já consegui eu consegui postar meus dois e agora esse que vai ser o derradeiro vou gravar um pedacinho aqui daí depois gravo mais um pouquinho pra frente não teve como frear em cima assim o sinal ficou vermelho bem na hora que eu tava passando ali já acabamos praticamente aqui de passar esse trechinho mais complicado aqui pra trás que é cheio de de sinaleiro né tem algumas lombadas ali aí agora já desenvolve um pouco mais Imperatriz do Maranhão Imperatriz do Maranhão eu já conheço várias várias localidades conheço sim né pelo menos de passagem né Estado do Maranhão aí várias localidades várias cidades que a gente já passou Estado do Maranhão eu pensi que eu ia perder aquele buraco ali já sei que eu perco bem-vindo às estradas do Maranhão aí que perímetro urbano né mas aí pra trás também tá bem ruim entrou no Estado do Maranhão fica bem ruim as pistas aí bastante trepidação alguns buracos aí que você tem que estar esperto pra desviar a única rodovia que tá pelo menos eu acho que tá ainda né espero que esteja boa no Estado do Maranhão é ali o trecho da BR316 mas depois de depois de Alto Alegre ali no Maranhão ali depois do Alto Alegre ali no sentido Caxias a 316 tá boa até a divisa com o Estado do Estado do Piauí agora as outras estradas do Maranhão aí também deixa muito a desejar aí principalmente as rodovias federais aí a BR226 né a BR226 né ficou vermelho de novo a BR226 lá atrás lá que a gente saiu ali de Porto Franco e ela sai sentido Grajaú ali a BR226 aquele trecho ali até Presidente Dutra tá bom pelo menos a última vez que eu passei ali tava bom e ele é uma rodovia federal não é rodovia estadual chique bacanizado então tá bom mostramos um bocadinho aqui de Imperatriz do Maranhão e aí a gente grava mais umas duas ou três partes aí pra frente aí pra encerrar o dia aí valeu galera daqui a pouquinho a gente volta aí tudo de bom fala galerinha beleza tamo de volta aqui ó nossa já são 17h15 eu parei no mercado lá em Imperatriz logo na saída da cidade lá parei no mercado lá pegar uns negocinho lá aí deu uma atrasada não vai dar tempo de ir até Dom Eliseu não até Dom Eliseu falta 87km já são 17h15 e eu vou acho que eu vou pernoitar aqui por Açailândia mesmo se eu acho um lugar no posto ali se eu achar um lugar bom ali no posto eu vou ficar por Açailândia mesmo e eu queria ir até Dom Eliseu né porque lá eu conheço o posto lá lá tem um posto bem grande lá e esse posto aqui de Açailândia normalmente é muito cheio de caminhão sem contar que é pequeno o pátio deles ali vamos ver de repente eu ainda resolvo ir até até Dom Eliseu ainda são 17h15 tá bem ruim a pista aí tá cheia de buraco pra lá e pra cá tem que tá desviando os buracos toda hora aí tem que tá desviando os buracos toda hora aí e aí tem que tá desviando os buracos toda hora aí tem que tá desviando os buracos tem que tá desviando os buracos toda hora aí tem que tá desviando o ônque tem que tá desviando os buracos até Estou chegando aí Estou chegando 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 Estou chegando